Aleluia! Ele é Santo, Ele é Santo Vem, Jesus! Vou dizer assim Eu ouço o som do meu amar Canta no lugar e majestade Esquece no vento e Ele vem Sem medo em seu vento Que é maravilha, boa glória Para sempre amém Vem com a igreja Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo Revolamos! Tu é que é Santo! Os reis da terra Verão a sua glória Sua justiça Sobre nós não só viverá Em ser o Deus Diante de Ele Trostando Glória a Deus Vem, Jesus! 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 Ele é Santo De todos Dois que só morrer Ele é tão cadeado De infelizade Aleluia! Ele é Santo 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 A vida diz que ele virá E todo mundo verá A vez que nos transpassaram na cruz do igreja Vamos continuar adorando o rei Vamos chegar mais perto do rei nessa noite Fecha seus olhos E olha o santo Digno Vem Jesus Grava-lhe Senhor Espera-te Bem-vindo o Espírito Senhor, o teu amor me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Meu coração Meu amor me arrebatou Tudo que te abra pra sempre Quero conhecer Meu coração Aleluia Meu amor me arrebatou Diga ele Arrebatou Me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Eu te convido Eu te convido a chegar mais perto Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor me arrebatou Teu amor me arrebatou Teu amor me arrebatou Tudo que te abrigo Eu quero conhecer Teu coração Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Leva-me mais profundo Queremos conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Tudo que te assalhamos Queremos conhecer Teu coração Senhor, estamos aqui, Deus Queremos conhecer Teu coração Senhor, revela-te hoje Neste lugar Oh, oh, oh Grande é o teu amor Oh, oh, oh Grande é o teu amor Oh, oh, oh Irrela do teu amor Oh, oh, oh Irrela do teu amor Declare, igreja Oh, oh Oh, oh Oh, oh J'ai o teu amor Oh, oh Oh, oh Irrela do teu amor Amor que me tirou do orgulho deste mundo Amor que me separou do lixo, do lixo deste mundo Que levantou todo o ministro, do loucou do Senhor Do evangelho de salvação Aqueles que disseram é o fim Aqueles que decretaram certeza de morte Pra mim e pra tua vida Amados, nesta noite o Senhor refoga Ele refoga porque Ele é juiz, Ele tem poder Amor, 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 Amor O Senhor Jesus está aqui Chegue mais perto, você só vai poder fazer isso pela fé Alegre os seus olhos ao Senhor pela fé Amor, amados, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a prova das coisas que ainda não se veem Aleluia, do monturo Ele é que o pobre Ele faz a estrela e alegre, mãe de filhos A vassoura é o meu, a vassoura Ele é Deus, Ele é Deus Ei, o poder dele E a perfeição em cada uma das suas fraquezas Onde todos disseram que você era fraco É que você vai ser mais forte Eu quero conhecer Corazão Teu amor é tão mais doce de mim E tudo que já provei Eu quero conhecer Corazão Trava-me pra mais perto Leva-me mais pro fundo Eu quero conhecer Corazão A Tua presença é real, Senhor A Tua presença A Tua presença, Deus Não precisamos de mais nada Não precisamos de mais ninguém, Senhor Tu és único Suficiente E exclusiva, Salvador Amados, muitos de nós queremos um milagre Mas eu te digo Se o milagre que você espera não vier É porque o milagre é você O milagre sou eu, é você Nós estamos de pé Em meio às lutas Nós continuamos a adorar o nome do Senhor Esse é o verdadeiro milagre Esse é o verdadeiro milagre Aleluia Aleluia Loucura O que eu despede a palavra De loucura De loucura A dor não mata Se Deus está presente Só que encampinha Com Ele Entende o valor De uma lágrima Derramada Voltada A dor Enxugada Pelas mãos Somos mortos Dava as respostas Verdade Se Ele quiser Que Ele resucita mortos E Ele faz o que possível Tu não queres Outro que é Senhor Mas sempre Que eu vou tentar Do meu servido Eu levar O que eu aceito E agora O milagre Sou eu Eu vou ser amada Eu vou ser amada Você é meu O milagre Sou eu Sou eu Eu vou ser amada Eu não vou falar Eu vou falar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Se Ele quiser, Ele ressuscita fortes Ele faz o impossível Eu não vou querer a alegria Ele é sobre o amor Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Eu não vou falar de onde eu vou te doar Obrigado.